Muito boa tarde. Dois generais pediram admissão. Terão alegado incompatibilidades com o chefe do Estado-Maior do Exército, José Calçada e Faria de Menezes, de acordo com o Expresso, estarão contra a exoneração dos cinco. E mercenários portugueses estão a ser investigados precisamente por causa do assalto a tancos. De acordo com o Expresso, suspeita-se que as armas terão sido encomendadas. O Governo garante que não há qualquer politização da estrutura da proteção civil, que foi denunciada pelo sexto aos nove. O Secretário do Estado da Administração Interna assegura que mantém a confiança no Comandante Nacional. As ativações foram o plano B do Governo e que vêm demonstrar a falta de transparência do Executivo para com os portugueses. Os juízes anunciaram que vão avançar com uma greve já no início de outubro. Logo a 35 anos está em coma no Centro Hospitalar de Coimbra, depois de ter perdido o bebê na maternidade Bissaia Barreto. Os médicos terão decidido fazer um estudo universitário. Conclui que o rendimento adequado em Portugal é de 783 euros por mês. O estudo da Universidade de Lisboa, a Universidade do Acordo de Paris, sobre o clima é irreversível, mesmo sem a assinatura dos Estados Unidos à América. Foi esta a principal conclusão. A primeira do G20 ficou também marcada por violentos confrontos entre polícia e manifestantes. Em Hamburgo, a segurança foi reforçada depois de uma noite de caos e violência. 200 polícias ficaram feridos. Há controle uma parte histórica de Mossul. Expulsaram os radicais do autoproclamado Estado Islâmico. As autoridades esperam conseguir em breve o controle total da cidade. As pessoas participam na marcha pela justiça que está a percorrer a Turquia nos últimos dias. E está já nos arredores de Istambul, onde amanhã vai ser realizado um comício de encerramento. O protesto é contra as medidas do... Na Venezuela, o obesitor ao regime Leopoldo López foi libertado da cadeia, mas ficou em prisão domiciliar, em que os 85 migrantes, pelo menos 30 pessoas, estão desaparecidas, incluindo 7 crianças e uma mulher. Sporting e Belenenses empataram no jogo de pré-época. 1 foi o resultado final do amigável. O ciclista francês Lélian Calmalage venceu a 8ª etapa do Tour. Na véspera da 1ª chegada aos Alpes, o camisola amarelo passou o Red Bull Cliff Diving. O campeonato de saltos para a água à grande altura está pelo 6º ano consecutivo nos Açores. Chega hoje ao fim o Noz Alive. Durante 3 dias, o recinto do festival esteve... Fazemos agora um curto intervalo, até já. Já chegou ao grande ecrã o novo filme do Homem-Aranha e o Mário Augusto esteve com o protagonista. Foi o Telejornal, boa noite, até amanhã.